Com mais de 250 clínicas em todo o país, chega agora em Leme a Clínica Amor Saúde. Atendimento médico e odontológico de qualidade e humanizado, em um ambiente amplo, moderno, que proporciona conforto e acolhimento por um preço que você pode pagar. Mais de 15 áreas médicas como clínico geral, psicologia, cardiologia, dermatologia, urologia, ginecologia, pediatria, entre outros. Já para cuidar do seu sorriso, você tem clínico e cirurgião geral, endodontia, ortodontia, implantes, próteses e muito mais. E não para por aí. Na Clínica Amor Saúde, você tem exames laboratoriais como ultrassom, PSA, raio-x, tomografia, ressonância, mamografia, entre outros. Tudo isso ao seu alcance, com atendimento rápido e eficaz. A clínica é equipada com alta tecnologia e o agendamento é muito prático. Pode ser feito pela clínica, telefone ou até mesmo pelo site. Clínica Amor Saúde. Afinal, quem ama, cuida.